Oi, oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz, principalmente na Zara Home, né? Que são comprinhas pro apartamento, eu comprei toalha, comprei roupa de cama, comprei almofada, comprei talheres também. Então assim, vai ser um vídeo mostrando mais ou menos o que eu comprei nessas duas últimas semanas, três últimas semanas. Se vocês me acompanham, vocês sabem que eu me mudei há pouquíssimo tempo e eu não tô comprando tudo ao mesmo tempo porque realmente tem que ir com calma e pensando o que vale a pena e o que não vale. Então essas são as coisas que eu comprei ultimamente que eu achei que realmente estavam valendo a pena porque estavam na promoção, né? Quem não ama uma promoção. E lógico que tem várias outras coisas, eu tô com uma lista gigante de coisas pra comprar aqui pro apartamento novo. Mas a minha ideia é realmente ir indo aos poucos. Então vamos ao que interessa que são as comprinhas da Zara Home. Eu já mostrei no meu Instagram, então se você ainda não me segue no Instagram, segue lá. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E quando eu mostrei por lá, muita gente curtiu. Na verdade, eu até tinha um pedido pra fazer um vídeo contando melhor o que eu comprei. Então eu trouxe aqui pro YouTube também. Vou compartilhar com vocês essas minhas escolhas na promoção da Zara Home primeiro. Então vamos lá? Olha, gente, vou começar pelas toalhas porque elas são, assim, o principal. A gente sempre precisa ter uma toalha extra pra quando a que você estiver usando, tipo, é lavando, né? E tal. Então eu já tinha comprado uma toalha bem basiquinha na Zara Home, na cor beige. Que era até um pouco mais barata do que as outras porque ela não é tão boa, né? A qualidade dela. Mas super serviu durante um tempinho. Só que agora eu tava realmente precisando de mais toalha. Até porque se alguém vier aqui e quiser tomar um banho, não tinha como emprestar uma toalha. E agora tem. Olha, eu comprei essa aqui. Não liguei pra minha unha, tá? Mas, enfim, ela é estampadinha. Ela é boa que não é nem beige, nem branca, nem marrom. Ela tem esse tom meio beige de longe, mas quando você vê de pertinho, ela é estampadinha. E eu adorei essa estampa. Ela foi de 209 por 129. Então eu achei um bom negócio, né? Uma boa promoção. Ela é grande também. Não é aquela toalha gigante, mas ela é grandinha. Também não é aquela pequenininha, sabe? Que não enxuga direito. Então essa aqui foi uma compra. A outra toalha que eu comprei foi essa aqui beige. Ela é toda beige. Mas ela é super fofinha. O toque dela é maravilhoso. Então eu adorei essa daqui. Gostei mesmo. E vai super combinar com o meu banheiro, porque ele é todo beige. Quem já viu aí nos outros vídeos sabe. Então eu dei preferência mesmo pra tons neutros. E por isso eu escolhi essa aqui. Que também é o mesmo preço. De 209 por 129. Ela parece ser muito boa. Vamos experimentar. Depois é muito melhor. E aí pra acompanhar essas duas toalhas. Eu comprei também as toalhas de rosto. Que são no mesmo tecido, né? De toalha. Então essa aqui é a estampadinha. Ela ficou por 69. E essa aqui é a lisa beige. Também por 69. Daí pra acompanhar a toalha que eu tinha comprado. Que eu falei pra vocês antes, né? Que eu comprei a toalha beige, clara, básica. Junto com uma toalha de mão também. Beige, clara, básica. Mas eu não tinha comprado de rosto. Então, ó. Esse aqui é o tecido da toalha beige. Que eu tinha comprado. Só que esse aqui, ele tem... Cadê? Aqui esses tecelzinhos. Que eu acho super estilosos. Acho muito fofo. Tem que ter cuidado na hora de lavar, né? Já me indicaram no Instagram pra comprar aqueles sacos protetores. E colocar essa toalha dentro do saco pra lavar na máquina. Mas, gente, não tem coisa mais linda do que essa toalha. Eu achei muito fofa. E ela tá num preço super bom. 39 reais. Porque realmente o tecido dela não é de melhores, entendeu? Essas outras são bem mais gostosas do toque. Mas enfim, isso é só um detalhe, né? Tô super satisfeita com essas compras. E agora eu vou passar, então, pra almofada que eu comprei na Zara Home também. Olha. Ela também tem o pompomzinho, né? Tem muita gente que chama de frufru, pompom. Enfim. Mas o nome que eles dão técnico pra isso é Tassel. Essa almofada aqui é de 45 por 45, se eu não me engano. Ou 50 por 50, 45 por 45. E ela tem esse Tassel que é bem grandinho. Porque tem umas outras almofadas na Zara Home, na promoção, inclusive. Que o Tassel dela é assim, bem pequenininho, sabe? Mas eu acho meio sem graça pra uma sala, sabe? Que eu acho que tem que ter mais poder. Então, pra combinar aqui com o sofá, eu comprei essa capa aqui. Ela foi um pouco cara. De 199 a 129. Mas, assim, tá dentro do esperado, né? Pra uma almofada. E ela pode ser usada dos dois lados ainda. Tem esse lado aqui, que é mais como se fosse um caque, né? E esse lado aqui, que é mais pro mostarda. Eu adorei. Acho que vai ficar legal aqui, né? Então, depois eu vou encher. Eu comprei o enchimento na Amaro Home. Eu nem sabia que tinha enchimento lá. Eu já sabia que a Amaro tinha lançado essa linha casa, né? Na verdade, é como se fosse um marketplace. Eles têm outras empresas que vendem lá. Mas achei ótimo. Já vai chegar. Recebi um e-mail dizendo que chega amanhã, eu acho. Então, já vou poder encher essa almofada aqui e colocar. Vai ser minha primeira almofada do sofá. E comprei uma outra também na Soak. Que é uma loja que eu adoro. Já até indiquei aqui pra vocês. Aqui, comprei uma almofada que aí ela tem uma estampinha. Tem um negócio bordado. Enfim, mas eu vou mostrar pra vocês quando chegar, tá? E eu comprei o enchimento dela também na Amaro Home. Ela é do mesmo... Na Amaro Casa. Ou Amaro Home? Não sei agora. Acho que é a Amaro Home. E eu comprei no mesmo tamanho. Porque elas são do mesmo tamanho. Então, as próximas almofadas que eu comprar, eu quero que sejam de outros formatos, sabe? Tipo, redonda. Aquela mais compridinha, assim. Que fica uma graça. Que aí eu componho legal aqui as almofadas pro sofá. Eu quero ter pelo menos umas 5, 6. Essa aqui é a primeira delas. Na Amaro Home tem até outras opções. Mas eu tava meio insegura, sabe? De comprar tudo de uma vez. E eu também achei que ia ficar um pouco caro. Então, vamos com calma, comprando de uma em uma. E a gente chega lá. Continuando, vamos agora pras roupas de cama. Porque esse aqui é um assunto que eu adoro. Falar de bedding, né? Que a gente chama quando faz o setting da cama. E eu tô muito animada pra montar a minha cama do jeito que eu quero. Com edridão, com colcha, com várias almofadas também. Mas, enfim, vai ficar mais pra frente. Essa é a conclusão desse projeto. Pelo menos as roupas de cama a gente já tem. Olha, eu comprei essa aqui nessa cor. Que é super diferente, né? Mas é uma cor que tá em alta. E eu acho que vai combinar bastante com o quarto. Que é como se fosse um marronzinho. Ela, tipo um terracota, assim. Ela foi de R$199 por R$129. Esse aqui é o lençol de baixo. Aquele lençol que tem o elástico. Que você prende na cama mesmo. E esse preço é o preço da Queen. Porque tem de outros tamanhos também. E aí vai ali o preço, tá? Então fica a dica. Tá na promoção ainda. Então corre lá pra tentar achar o seu. E aí, combinando com essa parte de baixo do lençol. Eu comprei também as fronhas de travesseiro. Que eles fazem um pack de dois na Zara Home. Então já vem dois aqui, tá? Então como a minha cama é Queen. Eu tenho dois travesseiros. Vai ficar direitinho. E tem que ter cuidado pra comprar o R$50 por R$75. E não o R$50 por R$50. Porque eles tem os dois tamanhos lá, tá? Na Zara Home. E esse aqui saiu por R$99 as duas fronhas. Mesmo tecido e tal. Vai ficar super legal. Eu não comprei a de cobrir igual. Eu comprei essa daqui de baixo e a de travesseiro. E a de cobrir, eu comprei esse aqui, olha. Que é liso, branco. Só que ele tem esse detalhe de linho. Que eu achei lindo. Parece até com a capa de edredom que eu comprei lá pro apartamento dos meus pais. Quando eu morava lá. Pra minha cama de solteiro. Bom, então. Resumindo. Esse aqui, ele é um pouco melhor. Eu acho que são 200 fios e tal. Mas esse aqui foi de R$279 por R$169. Então tem mais de R$100 aí de desconto. E isso pro tamanho da Queen também. Eu acho que é super agradável o toque dele. Eu quero comprar depois também que eu tiver o edredom. As capas de edredom. Mas por enquanto que eu não tenho. Vamos descobrir assim com um lençol de cima mesmo. Então tô super satisfeita com essas comprinhas. São três itens, né? De cama. Depois eu vou comprando mais. Eu vou comprando pra vocês. Mas da Zara Home é isso. Acabou. Vamos partir agora pros talheres que eu comprei na West Wing. Que eu já namorava há tempos esses talheres. São talheres dourados. Espero um pouquinho pra vocês verem. Bom, gente. Eu já tinha comprado talher na West Wing. Eu tinha comprado numa época. Era um talher cobre. Com a haste dele verde. Que eu achei lindo. Mas eu comprei só um jogo de quatro peças. Cinco peças. Só pra mim. Porque eu morava na casa dos meus pais. E eles não iam usar. Eles não gostam dessas coisas. Eles usam talher normal, prateado. E agora que eu tenho a minha casa. Eu falei. Não. Agora eu quero do jeito que eu gosto. E eu gosto muito de talher dourado. Eu vejo aí várias pessoas usando na mesa. Eu acho que fica chique. Fica bonito. Combina comigo. Porque eu uso muito dourado, né? Então eu resolvi investir. E a West Wing fez uma promoção com esses talheres. Falei. Cara, agora eu tenho que comprar. Mesmo que o meu foco não era a cozinha no momento, sabe? Eu tava vendo mais a parte de cabide. Pra guardar minhas roupas. O sofá. Comprei mesa com cadeira. Mas acabei comprando. Porque eu achei essa promoção muito boa mesmo. Então, são quatro jogos desses aqui, ó. Que vem cinco talheres. Vem duas colheres. Uma grandona e uma pequenininha. Uma faca e dois garfos. Eu comprei quatro. Porque a minha mesa de madeira que vai chegar. É pra quatro pessoas. Então, tem quatro cadeiras também. Então, quatro jogos de talheres. Porque quando eu quiser estrear a minha mesa. Eu já botei os talheres. Vai faltar só os pratos. Mas eu vou comprar ainda. Antes da mesa chegar. Porque a mesa só vai chegar mês que vem. Então, provavelmente, eu vou comprar antes os pratos também. Pra combinarem com os talheres. E as taças, gente. Eu tô louca pra umas taças da Zara Home. Que são quadradinhas. Quero muito comprar elas também. Mas, enfim. Não vai ser agora. Mas, vamos lá. Vamos que vamos. Montar essa mesa bonita. Com taças. Com jogo americano. Com pratos fundos. Com pratos chás. Enfim. Tudo que tem direito. Porque eu adoro essas coisas. Amo decorar. Amo mesa bonita. Mesa posta. Comprar umas flores também. Enfim. Já tô viajando aqui. Tô super animada. E pra fechar esse vídeo. Eu vou mostrar, então, mais uma coisinha que eu comprei. Que não é de casa. Mas que eu acho que vai ajudar na rotina da casa. Que é um livro. Comprei da Atravessa. Atravessa entrega aqui em casa. Com frete grátis. Então, às vezes, o preço do livro é um pouquinho mais alto. Mas só de não ter o frete, já vale a pena. E chega super rápido também. Esse aqui eu nem abri, hein? Vou abrir aqui com vocês. Mas é um livro que eu tinha visto que trava um pouco do tema Ayurveda, né? Que é uma coisa que eu tô super estudando ultimamente. E ele é um livro sobre hábitos. Enfim. Tudo isso que a gente gosta de ler. Ele foi escrito pelo doutor Suas Karsagar. Não dá pra falar isso, gente. Muito difícil. Mas, enfim. O nome do livro é Mude Seus Horários. Mude Sua Vida. Vocês já viram esse livro por aí? É um livro que fala como usar o relógio biológico para perder peso, reduzir o estresse, dormir melhor e ter mais saúde e energia. Então, nossa, eu vou devorar esse livro. Eu já sei que em um, dois dias, três dias no máximo eu vou terminar. E aí eu posso até voltar e fazer uma resenha pra vocês. Mas eu vi uma resenha desse livro. Daquela, da... Esqueci o nome dela. Mas que tem aquele canal chamado Vida Organizada. Então ela fez uma resenha muito boa sobre esse livro. Depois que eu vi a resenha dela, eu pensei. Não, vou comprar com certeza porque acho que vai me ajudar muito. Então ele revela os benefícios de viver uma vida alinhada com os ritmos naturais do corpo e da natureza. Que tem tudo a ver, né? Com o A e o Vida, a medicina oriental. E eu tô estudando muito isso ultimamente. Então acho que vai ajudar bastante nessa conclusão desses estudos. E também, enfim, pra mudar a nossa rotina. E aproveitando que eu tô de casa nova, né? Tudo novo, assim... Agora eu moro sozinha. Então eu tenho que fazer compras, eu tenho que fazer tudo. Limpar a casa. Dá muito trabalho, né? Vocês sabem. Então eu quero realmente mudar meus horários, mudar minha rotina, mudar minha vida. E espero que esse livro ajude. Tá bom? Então é isso, gente, por hoje. Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas aqui da Zara Home, principalmente. Que foi a maior compra que eu fiz até agora. E depois do sofá e da mesa, é claro. Mas, enfim, fica aí a dica pra vocês. Vão na Zara Home enquanto tá em promoção ainda. E se tiverem dicas pra me passar, me passem aqui nos comentários. Eu vou adorar. Me sigam no Instagram. E até o próximo vídeo. Espero vocês aqui mais vezes, tá bom? Beijocas. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Tchau. E olha, gente, pra fechar esse vídeo, o que chegou aqui? São os dois enchimentos de almofada que eu encomendei da Amaro. No tamanho já das almofadas, das capas que eu comprei. E essa daqui é a capa que faltava. Eu mostrei pra vocês a da Zara Home, né? E essa daqui é a da Soak. Tcharam! Espero que seja bonita, como na foto. Ué, mas não foi essa almofada que eu comprei. E agora?